Quem está com as contas de energia atrasadas vai poder quitar as dívidas sem juros e multas até o dia 28 de dezembro. A concessionária responsável pelo serviço lançou uma campanha para diminuir a inadimplência. Mais de 300 mil consumidores estão em débito com Amazonas Energia em todo o estado. Hoje o programa Agora comemorou três anos no ar. A audiência garantida e as sugestões dos telespectadores fizeram com que o programa mudasse ao longo dos anos. Aqui o telespectador fala. Faz a denúncia. O pessoal joga lixo, é cheio de mato, não tem rua. E ainda se diverte. Mas o foco é mostrar a realidade do que acontece em Manaus. Informações quentes de última hora e ao final de cada matéria, a opinião. Caso volte com essa emenda, só no próximo ano será votado o auxílio paletó. Amaral, eu volto com você. Obrigado, Caio, pelas suas informações. Já era de se esperar, né? Já era. Todos os mecanismos possíveis para adiar, para empurrar, eles são utilizados nesse momento aí. Com uma linha comunitária mostrava os problemas relacionados à infraestrutura e saneamento básico. Durante os três anos, muita gente passou por aqui. Quem não se lembra da Patrícia de Paula? Mário Marinho, Julieta Câmara, Brenda Lamaschi e Roberta Cunha. Com o tempo, algumas mudanças. Há três meses, Marcia Lasmar chegou para fazer apresentação com Amaral Augusto. O programa ganhou também mais matérias policiais. Mas a comunidade continuou em destaque com as reportagens de Maiara Rocha. E para completar, o Agora recebeu uma pitada de humor e um novo personagem, seu Carlinhos. Todos na mesma sintonia. O segredo para o sucesso do programa Agora? Mostrar o que você quer ver. O Agora, em três anos, só vem aperfeiçoando, né, o formato. Ele nasceu sempre com essa proposta de ser um programa comunitário, um programa que fala para a população de Manaus, que mostra o que você quer ver da sua vida, da sua rotina, da sua comunidade, da sua rua. Essa sempre foi a proposta do Agora, né? E a gente foi aperfeiçoando o cenário, mudando. Esse ano viemos para um cenário real, que mudou bastante, deu mais atividade para os apresentadores. Hoje, o Agora completou três anos no ar. Para marcar um programa recheado de festa, telespectadores comemorando junto com os apresentadores. Jornalismo sério e comprometido com a verdade, essa é a fórmula de uma interação diária, que faz toda a diferença. Parabéns a toda a equipe que faz o Agora todos os dias, né? Vamos falar de economia. O brasileiro vem gastando mais com alimentação. Foi o que apontou uma pesquisa do Diese. Aqui no Amazonas, um produto tem pesado no bolso, a farinha. No mês passado, o trabalhador que recebe um salário mínimo gastou, em média, 50% com alimentação. Percebeu que em casa vem gastando mais com comida? É, o dinheiro já não dá mais, aquela quantia que a gente tinha para comprar na semana já não está mais dando, tem que ser mais. É assim que eu percebo. Nós calculamos também quanto que o trabalhador gasta da jornada de trabalho oficial, que é de 220 horas mensais, quanto que ele tem que destinar da jornada dele, ou seja, quanto ele trabalha para comer. Mesmo assim, a cesta básica apresentou uma redução de 4,48% no comparativo com outubro. Dos 12 itens da cesta básica, 7 apresentaram redução. E entre os que tiveram alta estão o arroz, o óleo de soja e a farinha, que de janeiro a novembro aumentou 69% em Manaus. A gente tem atribuído isso à questão da safra mesmo. Tem acontecido seca em regiões produtoras importantes e isso tem comprometido a oferta do produto. Um dos prejudicados com o aumento da farinha em todo o país foi o seu Raimundo. Sem fornecedores, precisou ir até o Pará para comprar o produto. Pessoas que costumavam vir até aqui a mim oferecer farinha, muita farinha na época da fartura, aí começou a desaparecer essas pessoas, não apareceu mais. E uma campanha que é registrar índios na região de São Gabriel da Cachoeira. No município, de cada 10 habitantes, 9 são índios. Mas nem todos são reconhecidos pelo governo, como mostram os repórteres Marquilze Pereira e Márcio Souza. Abaixo das nuvens, a imensidão da floresta. Voamos sobre as reservas ambientais e terras indígenas de São Gabriel da Cachoeira. O município fica no noroeste do Amazonas, a 852 quilômetros de Manaus. Faz fronteira com a Colômbia e a Venezuela. Nosso destino é uma comunidade indígena a cerca de 500 quilômetros da sede do município. Pousamos em uma pista de barro e bastaram alguns minutos para os índios dessa região aparecerem. A maioria tucanos, que aos poucos foram chegando atraídos pelo avião. Alguns de perto, outros de longe assistiam calados à movimentação diferente. Pari Cachoeira é uma das comunidades da terra indígena Alto Rio Negro. Aqui moram cerca de 30 mil índios, segundo a FUNAI. Mas muitos deles ainda não existem oficialmente para o governo. Os idosos, jovens e até crianças invisíveis aos olhos do Estado brasileiro moram em casas de barro, ainda preservam o Nhangatu, a língua indígena da maioria, e se organizam em aldeias como de costume. Esta semana, várias gerações se reuniram neste barracão. Um mutirão do governo veio diminuir a distância entre eles e a cidadania. Seu Saturnino, aos 64 anos, nunca estudou, nunca votou. Não tem documento algum. Em português, ele tenta explicar o que procura. Bem perto dele, Seu Paulino deixa mais claro a preocupação. A fila enorme são várias etnias reunidas. Alguns indígenas viajaram cerca de uma semana de barco para tentar conseguir algum documento. E o mais procurado é o registro civil. É com o registro e o documento de nascimento indígena, o RANI, que eles conseguem carteira de identidade e até CPF. Seu Ernesto diz que os filhos e os netos ainda não têm e precisam para se matricular na escola. Não é como antigamente não. Agora, como é tempo moderno, antigamente ninguém exigia nem documentação. A dificuldade é conseguir atender e entender todo mundo. A maioria não sabe ler nem escrever. Eles fazem só carimbar o registro. Os indígenas mais acostumados com a língua portuguesa tentam ajudar. E logo a fila para pegar o CPF está formada. Desde o primeiro dia, a gente só tem o tempo mesmo da alimentação e da dormida. Por exemplo, o cartório continua até meia-noite para poder dar conta da demanda, que é muito, muito grande. A expectativa é atender mais de 5 mil indígenas de etnias isoladas, como Rúpida, Iupidé e Yanomami. Tem regiões onde as pessoas já são mais documentadas e outras que ninguém tem documento nenhum, que era o caso deles. Esse foi o primeiro passo de tentar melhorar essa situação, mas ainda está muito longe do ideal. A família de Lázaro viajou dois dias pelo Rio Negro para chegar aqui. Eles ficaram nesse alojamento com outros indígenas que também vieram de longe. Nós chegaram na cidade mais difícil, sem registro de nascimento, sem documento. A volta para casa vai ter um gosto diferente. Agora, com os documentos em mãos. Para os indígenas dessa região, esse é o primeiro passo em um novo caminho. O Brasil ainda precisa conhecer muito do nosso Brasil, né? Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência. E olha, jornalismo é aqui no SBT TV em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho